Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha aqui mais uma vez com o meu frasquinho preferido. É isso aí. Ó, nesse frasco aqui tem mais ou menos 100 ml de água, uma colher pequena de feno grego em grãos, uma colher pequena de alecrim seco e uma colher de sopa de hibisco, tá? Então, eu também botei um pedaço de gengibre, tá? E é claro, eu vou colocar nesse frasco por causa desse bico dosador que vai levar direto pro couro cabeludo, desculpa, couro cabeludo, tá? E eu vou usar sempre antes de lavar, tá? Eu faço a omectação noturna com óleo, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem, e no dia seguinte eu passo este tônico, tá bom? Passo este tônico. Tô feliz porque quem tá aqui é o meu queridinho gengibre, né? Então, eu vou passar esse tônico. Eu vou fazer isso durante 30 dias pra ele dar uma coisa, tá? E aí, é cabelo crescendo, sim, continua crescendo. É cabelo forte porque limpa o bubo capilar e nutre, né? Então, um momento. E o cabelo vai agradecer. Ó, você se nutre bem. De noite você faz uma omectação, né? E no dia seguinte você põe esse tônico, uma hora depois você lava. Pronto. Ah, você tá colocando várias receitas. Sabe por que eu tô colocando receitas assim? Porque primeiro eu fiz pesquisa. Segundo, a fonte de onde eu peguei essa pesquisa é dos indianos. As indianas têm cabelos lindíssimos. Agora, é claro, né? Você vai se nutrir bem. Você vai comer as coisas que são boas e você não vai passar a química, né? Se você passar a química, o cabelo vai crescer na raiz e quebrar na ponta, gente. Tá? E outra coisa, queda capilar é problema, algum problema interno que a pessoa tá. No sangue desnutrido, comendo muita gordura, enfim. Mas, como eu procuro, né, comer o máximo de verduras e frutas, então, eu fiz esse tônico aqui pra poder ajudar também do lado de fora. O cabelo vem de dentro, então primeiro você se nutra e depois você usa uma coisa maravilhosa assim, tá? É bom que você faça a quantidade que você vai usar, gente. Não faça muito não. Tá? Usou? Usou e aí, o que é que você fez? Não sobrou muito. Pronto. O fraco tá um pouquinho oleoso assim, porque tinha um pouquinho de óleo aqui dentro, não tem problema, eu peguei e joguei aqui dentro pra poder fazer, deixar o tônico esfriar, tá? Agora, o gengibre pra mim é o melhor de todos. O melhor de todos, tá? Então, eu vou usar esse tônico todo aqui, vou ficar usando durante o mês. Vou intercalar com o tônico de gengibre e o cabelo para... Quem tá com queda aí, o cabelo melhora muito. Então, bora dizer que melhora em 70%, 80%. Quem sabe até pare de cair agora. Pro cabelo parar de vez, vamos ver o que é que você tá se nutrindo, o que é que você tá comendo. Vá pro médico, faça seus exames. Porém, já ajuda muito você massagear. O que os indianos fazem é massagear muito o couro cabeludo, não é pra embolar o cabelo, é massagear o couro cabeludo, tá? Então, eu vou tá colocando lá no blog a quantidade correta. Vou deixar os links aí embaixo que são interessantes pra você ver. E eu volto com mais novidades, tá bom? Eu estou pesquisando um monte de ervas. Ervas que são boas pra nós, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau. Tchau e tchau.